Olá pessoas lindas e maravilhosas sejam todos bem vindos aqui nesse vídeo vou falar sobre o que todo narcisista faz quando você para de dar suprimento para eles o que será que eles fazem gente eles vão perceber rapidinho a mudança no seu comportamento eles vão perceber que você não está mais na palma da mão deles eles vão perceber que você não está mais dando aquilo que eles esperam que eles te manipularam a fazer e falar por eles para eles sobre eles eles vão perceber que você está acordando que você está consciente do que está acontecendo já cansou dos abusos está ali percebendo talvez você tenha tido já revelação e eles vão perceber que você não é mais aquela pessoa de antes e que você não está sendo mais uma presa fácil para eles o que que eles vão fazer eles vão mudar a tática eles vão fazer de tudo para te sugar de novo ao abuso e como eles vão fazer isso eles vão parar eles vão pensar eles vão bolar um novo plano plano b e eles vão fazer de tudo para te enganar te enrolar de uma maneira onde você vai ficar confusa confuso pensando não acho que era coisa da minha cabeça porque essa pessoa tá né o lado bonzinho voltou a surgir um pouquinho daquele love bom bem do começo eles vão investir novamente em você e você vai começar a ter esperança novamente mas se mesmo assim não funcionar se eles não conseguirem te enganar novamente te colocar de volta no círculo vicioso do abuso e você ceder mais um pouco eles sentem eles lêem você eles vão saber exatamente se você está de novo ali na palma da mão deles ou se você não está aceitando as manipulações se caso você não voltar ao ciclo do abuso e eles não conseguirem manter ali o controle sobre a sua vida novamente você vai começar a perceber uma mudança agora uma raiva você vai começar a perceber que eles estão já não te dando mais o valor e eles vão começar o processo do descarte por medo medo eu digo né de perder o suprimento ali porque provavelmente se você foi a primeira a dar um passo aí eles ainda não estavam preparados a sair fora provavelmente não tem ainda a vítima né a substituta ou substituto para te colocar ali para colocar no teu lugar então eles vão começar a buscar essa próxima vítima porque eles precisam do suprimento para sobreviver ao oxigênio deles sem esse oxigênio eles não aguentam eles entram em desespero assim que eles perceberem por isso que eles vão bolando o segundo plano plano b ali para fazer de tudo para te manter no abuso porque é trabalhoso para eles suga a energia deles fingir tudo de novo desde o começo quem eles não são aí fazer todo o love bombing de novo então para eles é mais fácil ter você ali mesmo porque você ali era o suprimento primeiro segundo suprimento muito bom para eles e de repente você começou a acordar e aí eles vão fazer de tudo para te manipular de novo como eu falei se não der certo aí eles vão entrar em desespero raiva e eles vão começar a procurar uma nova vítima para colocar no seu lugar porque eles precisam dos suprimentos do combustível que nós damos da nossa energia ali das nossas respostas das nossas reações dos nossos elogios dados a eles colocando no pedestal vivendo a vida deles você começa agora a viver a sua vida fazer aquilo que você ama você começa a falar de novo com as pessoas que você se afastou você começa a estar presente de novo com seus amigos verdadeiros com a sua família pessoas que realmente te amam de verdade isso vai incomodar demais ele vai ver ela vai ver que não tem mais o controle sobre você e aí se não funcionar já prepara aí porque vai vir o lado verdadeiro sem a máscara desses seres uma vez que eles percebem que não tem mais jeito eles vão então te descartar rapidinho provavelmente assim que tiver uma nova vítima no teu lugar e por um lado né é até bom eles que façam aí por nós porque assim a gente nem fica depois sentindo mal por isso mas eles vão fazer de tudo para te deixar confuso confusa e você cair de novo no círculo vicioso do abuso e muitas vezes porque são pessoas que têm empatia capazes de amar nós né temos esperança de que as pessoas vão melhorar e eles vão mostrar todo esse lado lindo e maravilhoso durante um bom tempo para você realmente continuar ali achar que é coisa da sua cabeça e isso acontece gente já aconteceu comigo realmente eles fingem eles manipulam eles sabem que a gente sentiu algo diferente eles estão percebendo que a gente mudou e eles vão fazer de tudo para enganar nós novamente e muitas vezes eles conseguem mas aí não adianta né passa mais um tempo eles não conseguem fingir ninguém consegue fingir o que não é natureza da pessoa durante muito tempo vai voltar de novo uma vez que você estiver ali de novo em pouco tempo eles já vão mostrar quem eles são novamente então pense em você coloque-se em primeiro lugar se valorize tenha amor próprio e busque o que você precisa em você em Deus porque tudo o que você precisa Deus já colocou dentro de você já está tudo ali não espere vir do outro não espere que o outro supra as suas necessidades que você já tem tudinho dentro de você cuide-se ame-se valorize-se e fique firme aí na sua realidade não se deixa colocar em dúvida porque eles fazem isso para te enfraquecer e uma vez que você está fraco você não consegue sair tá bom um beijo a todos no coração espero ter ajudado deixe seu comentário se você também já passou por isso se você já teve essa consciência estava no relacionamento e aí você começou a mudar e deixou de dar o suprimento para essa pessoa deixou de ser ingênua e de ser abusada se colocou em primeiro lugar e voltou a fazer as coisas que você gostava a ser quem você sempre foi e que deixou de ser por causa por conta desse abuso deixa aqui que eu quero aprender com a experiência de vocês tá bom fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo tchau 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 tchau